Haja cálculos! Em todo o Brasil hoje foi realizada a maratona de programação regional. Em Porto Velho, 12 equipes disputam uma vaga para ir para Uberlândia, Minas Gerais, participar da etapa nacional. 41 e vai ficar 40 aqui. Essa turma participa da maratona de programação. Em 5 horas, eles têm que resolver 8 super problemas de algoritmos. O papel deles é desenvolver programas para facilitar a vida das pessoas, desde edição de fotos até sistemas de empresas. Andréu foi o representante de Rondônia no ano passado na etapa nacional, realizada no Paraná. A equipe foi considerada a melhor da região norte. E por ser ligado em números e informática desde criança, surgem algumas brincadeiras. Porém, ele leva numa boa. A gente leva muito na esportiva essas brincadeiras, não leva nada a sério. Não, geralmente brinca, chama de nerd, mas não leva a sério, nem esquenta com isso. No total, são 12 equipes, compostas por 5 pessoas cada. A competição é promovida pela Sociedade Brasileira de Computação e pela Fundação Carlos Chagas. Pode participar quem é estudante de graduação ou está no começo da pós na área de computação. A maratona trabalha também o psicológico. A cada problema resolvido, o aluno acaba ganhando um balão. E esse balão representa pela cor um dos exercícios, são 10, cada exercício tem uma cor. E assim ele já vai fazendo pressão psicológica no seu time adversário. A competição é importante para incentivar o setor de informática em Rondônia. A tecnologia é uma das indústrias que mais cresce no país e mais cresce no mundo. Sediar isso em Porto Velho é fundamental para o desenvolvimento dessa indústria que movimenta bilhões no mundo inteiro.